Hyundai começa a exportar o SUV Creta para a Argentina. Serão três versões exclusivas para os hermanos. Confira! Importante parceiro comercial do Brasil, a Argentina passa a integrar a lista de países da América do Sul que recebem veículos produzidos pela fábrica da Hyundai em Piracicaba. O modelo escolhido para a primeira exportação foi o SUV compacto Creta, um dos mais vendidos no Brasil, que chega à Argentina com mais equipamentos e melhor custo-benefício. Com um volume total que deverá ultrapassar 450 unidades em 2020, o início das vendas locais está previsto para a segunda quinzena de outubro. Os volumes ainda são baixos neste primeiro momento, mas a montadora enxerga um grande potencial de expansão, pois, segundo a Hyundai, trata-se de uma alternativa bastante competitiva para os dois países. Além disso, a montadora acredita que essa exportação também abre oportunidade para estudar economicamente potenciais fornecedores argentinos para que exportem seus produtos para a Operação Brasileira da Montadora. Considerada desde a renovação do Acordo Automotivo entre Brasil e Argentina em 2019, a operação foi concluída depois da autorização por parte dos governos dos dois países, com vigência até o fim deste ano. O Hyundai Creta será oferecido em três versões exclusivas para o mercado argentino, todas equipadas com motor a gasolina, 1,6 litro de 123 cavalos de potência, acoplado sempre ao câmbio automático de seis velocidades. Todos os modelos trazem como itens de série a central multimídia Blue Media, com tela de 7 polegadas, sensível ao toque e conectividade com Apple CarPlay e Google Android Auto, além de rodas de liga leve de 16 polegadas e controle de estabilidade e tração, entre outros equipamentos. Atuando no mercado argentino há mais de 25 anos, a Hyundai Moto Argentina será responsável pelas vendas do Creta localmente, com 35 concessionárias distribuídas em todo o país. A importadora, que é referência com a marca Hyundai no segmento de SUVs, comercializa também os veículos Kona, Tucson, Santa Fé e Onyx Ibrides Comerciais H1, HD 78, HD 65 e H350. Música Música Música